E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. A ficha médica no iPhone, que é sem sombra de dúvidas a funcionalidade mais importante de todas do iPhone, simplesmente porque ela pode salvar a sua vida. Deixa eu te explicar. Abre aqui os ajustes, depois desça aqui, pode continuar descendo até você ver saúde, depois ficha médica e você vai ver criar ficha médica nesse grande botão azul. E galera, o que você vai ver aqui nada mais é do que um grande formulário. E a recomendação é que você preencha tudo, todos os campos, o máximo de informações possível. Simplesmente porque, galera, a ficha médica é a maneira mais eficiente possível de você ser salvo numa eventual situação de emergência. Porque a ficha médica serve para que profissionais de emergência, né? Ou seja, bombeiros, policiais, paramédicos e, claro, profissionais médicos, profissionais de saúde. Então, médicos e enfermeiros possam acessar informações cruciais relacionadas à sua saúde e outras informações suas que você vai ver daqui a pouquinho, de uma forma extremamente rápida e ágil. É para isso que a ficha médica existe e, como eu falei, isso pode salvar a sua vida. Então, como você está vendo aqui, seu nome, você coloca seu nome, foto, essa é uma informação super importante e muita gente pula. Galera, colocar sua foto na ficha médica pode fazer toda a diferença. Porque numa situação de emergência, a pessoa não sabe de quem é aquele iPhone. Então, vendo a sua foto, ele vai poder te identificar muito mais rápido. A data de nascimento, claro, né? Para colocar a sua idade e tudo mais. Problemas de saúde que você tenha, ou cirurgias que você tenha feito, enfim. Notas médicas, também muito importantes, algum tipo de nota, recomendação, alguma informação relevante. Alergias e reações, medicamentos que você toma ou que está tomando, enfim. Grupo sanguíneo, é importante adicionar. Eu não vou adicionar aqui essas informações minhas puramente por uma questão de privacidade, né? Nesse vídeo, para que todos vejam. Mas, naturalmente, que quando eu preencho, eu deixo com todas as informações, tá? É, adicionar aqui, se você opta por ser ou não doador de órgãos, peso, altura, idioma principal. Isso pode fazer muita diferença se você viaja muito. Aqui, galera, também, contatos de emergência. Isso é super importante. Então, toca aqui em contato de emergência. O iPhone super inteligente já recomenda aqui minha noiva. Mas, você pode colocar qualquer pessoa, imagem de uma pessoa também. Eu vou tocar aqui. E aí, você coloca o seu grau de parentesco com essa pessoa, né? Então, mãe, pai, responsável, né? Como você está vendo aqui, eu vou colocar aqui, nesse caso, cônjuge, tá? Como você está vendo aqui, pode adicionar outro contato de emergência. E aqui, também, acesso de emergência. Ou seja, como é que é o acesso dessa ficha técnica? Mostrar quando bloqueado. Sim, tem que estar ativo. Porque a gente precisa ter acesso à ficha médica, mesmo se o iPhone estiver bloqueado. E eu vou te mostrar isso agora, tá? Então, vamos dar o seguinte. Tudo ok, tudo preenchido, tudo ativado, tá? E aí, a gente vai dar o ok, mais uma vez. E a ficha médica está criada. E aí, galera, a ideia é que, literalmente, todas as pessoas que vejam esse vídeo, que tem um iPhone, criem as suas fichas médicas. Por quê? Porque, numa eventual situação, né? Como eu falei, de uma emergência, de você estar fora de si, né? Desmaiar ou algo do tipo. Como é que um profissional de saúde vai conseguir acessar essa ficha médica? É super simples. Profissional de saúde ou outra pessoa que esteja ali naquele local e possa te ajudar. Galera, é só apertar o botão lateral e o volume para baixo. Aperte e segura os dois. Ou o botão lateral e o volume para cima. Aperte e segura os dois. Como se fosse desligar o iPhone. Então, aperte e segura os dois, como você está vendo. E aí, na tela de desligar o iPhone, já aparece ficha médica. Você vai deslizar. E aí, vai aparecer a ficha médica completa. Como você está vendo, o iPhone pode estar bloqueado. Você está vendo que o meu está bloqueado. O cadeado está fechado. Mas, não se preocupa, porque a pessoa só vai ter acesso a essas informações mesmo da sua ficha médica. Não vai ter acesso a mais nada do seu iPhone. O iPhone continua bloqueado com toda a segurança. Mas, a ficha médica tem que ser acessada, mesmo se o iPhone estiver bloqueado. Beleza? E aí, você vai ver o contato de emergência. Está aparecendo o número aqui, né? Eu borrei, por motivos óbvios de privacidade também. Mas, o número do contato de emergência aparece. Porque pode ser muito importante contactar a pessoa, no caso de uma emergência. E é literalmente isso, galera. É literalmente assim que funciona. A ideia é literalmente essa. Todo mundo que tem iPhone, crie a sua ficha médica. E que todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de emergência, saibam acessar. Dessa forma super simples, como você pode ver. Essa funcionalidade que é disponível e que é compatível com todos os iPhones. E a gente espera que esse vídeo atinja muitas pessoas. Para que, de fato, tenha uma funcionalidade que possa salvar vidas. Beleza? Então, muito obrigado aqui por assistir a mais esse vídeo do Daniel Baltec Brasil. Vídeo de utilidade pública mesmo. Então, fico feliz que atinja o máximo de pessoas possível. Beleza? Um abraço. Muito obrigado. E eu espero também que você nunca precise usar essa funcionalidade. Beleza? Valeu? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui do Daniel Baltec Brasil. O melhor conteúdo Apple do Brasil.